Boa tarde, amigos! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui na MESP lecionando e como estamos aqui entre alunos, eu aproveitei essa presta para fazer um vídeo para vocês, um vídeo de agradecimento por dois presentes que eu recebi de amigos do Dicas da DECA. Um deles é esse, olha que maravilha, gente, o Jadir me mandou pelo correio antes de ontem essa maravilhosa proteção para o meu querido DECO, o DECO, meu querido violino, agora vai ficar super mega protegido com essa capinha aqui, olha que linda, e o Jadir nem sabia que eu amava vermelho, eu amo vermelho, cores quentes, olha só, você observou que eu estou de vermelhina hoje, né? Com máscara vermelha, óculos vermelho, sharp vermelha, blusa vermelha, unha vermelha, até o brinco, olha, tem um vermelhinho aqui. Então, você, Jadir, acertou em cheio. Olha só que maravilhoso, gente, e para quem quiser adquirir uma capinha assim, linda e maravilhosa, para proteger os instrumentos de vocês, é só vocês olharem aqui na descrição do grupo que eu coloquei o contato do Jadir, ó, para vocês se comunicarem com ele. E também recebi, há alguns meses atrás, esse maravilhoso livrinho com poemas de uma deusa real, da queridíssima Denísia, né, gente? Então, tanto a Denísia, quanto o Jadir, escreveram belíssimas palavras de agradecimento para o Dicas da Deca. Mas eu queria falar para vocês que quem tem que agradecer aqui sou eu, porque sem vocês, sem a interação de vocês, sem o feedback de vocês, eu não seria nada e não teria forças para continuar, porque não é fácil gravar esse montão de vídeo, né, gente? Então, eu queria também falar para vocês que, para mim, não tem dúvida que isso é um sinal divino, é um sinal de Deus. Pessoas que eu nem conheço, recebendo presentes pelo correio, presentes maravilhosos que eu amo. Então, isso é claramente um sinal de Deus, mostrando que eu estou no caminho certo. E eu tenho todo o prazer de ajudar vocês com o que eu sei. E isso me traz muita felicidade de ter esse feedback e de saber que eu estou no caminho certo. E, uma dica extra para vocês, dica extra, é que, na verdade, todos nós temos esses sinais divinos diariamente. Todo dia, gente, nós recebemos sinais divinos. A diferença é que a gente não percebe, né, gente? Alguns percebem mais que outros, alguns não percebem nunca, alguns percebem de vez em quando. Mas, fiquem atentos, porque os sinais estão lá todo santo dia. E, aproveitem, porque se a gente captar esses sinais, nós teremos, certamente, uma vida melhor. Então, um beijão para vocês e até o próximo vídeo do Dicas da Deca. Tchau!